E aí galerinha, professor Robertinho de Rap, nós da União Brasil disponibilizando esse conteúdo, aula de rap, ritmo e poesia. Vem comigo assim ó, rei, roi, rei, roi, vai, vocês, rei, roi, rei, roi. Ó, seguinte, projetando rimas, projeto com estudando, no projeto e na escola estudando, ó. Bom, lembra que eu falei? Vão lá, assistam todos os vídeos pra entender, deixa seu like, qualquer dúvida, deixa seu comentário. Eu disse pra vocês irem fazendo parte por parte, porque se a gente for entrar na segunda parte agora, e fazendo, e fazendo, e fazendo, aí eu peço pra voltar a cantar lá, não vai lembrar da primeira parte. Isso é muito importante, gente, porque senão fica demorando pra decorar. Cada um tem um tempo, eu entendo, porém, vamos tentar fazer essa dica que eu tô falando, que ela dá super certo. Espero que vocês tenham feito isso, parte por parte lá, né? Como eu falei lá, eu lembro bem de como a gente chegava, aí vocês repetem, eu lembro bem de como a gente chegava, a gente corria, se divertia, brincava, a gente corria. Vai fazendo isso pra decorar, pra ter uma hora que não vai precisar ler, tá bom? E os responsáveis aí ajudem as crianças, tá bom? Tanto os pequenininhos quanto os adultos, pra ir anotando e ensaiando. A importância de fazer essa música é muito importante, é muito séria, gente, porque se a gente não aprender agora, né, com essa situação tão ruim do coronavírus, da pandemia, quando que a gente vai aprender? Então vocês que xingavam, que brigavam na escola, que reclamavam, que era minoria, né, aprendam uma lição, a dar valor, porque hoje eu sei o tanto que faz falta na sua vida. Inclusive vários pais aí não tem onde deixar, vários responsáveis precisam de trabalhar, mas a maioria gostava, era uma bênção, uma felicidade. Bom, lembra, ó, eu lembro bem, né, de quando a gente chegava, a gente corria, se divertia e brincava, conversava ali no pátio antes de bater o sinal, depois entrava pra aula num clima sensacional, vai, 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 você, não, eu cheio primeiro, vai, não, uh, um clima sensacional, com aquela energia, mas nem todo dia, às vezes a gente chorava, mas depois sorria, né, porque é isso, às vezes vinha chateado, às vezes aconteceu alguma coisa ali no projeto, na escola que ficava chateado, mas daqui a pouco tava todo mundo sorrindo de novo. aí eu falo assim, ó, faz parte da vida essa roda gigante, altos e baixos, mas todos os dias são, o que que rima com gigante? Emocionante, irradiante, mas o que o nosso dia é, ele é muito, vamos ver quem vai acertar, ó, entrava pra aula num clima sensacional, com aquela energia, mas nem todo dia, às vezes a gente chorava, mas depois sorria, faz parte da vida essa roda gigante, tem dia que você tá bem, que você tá no alto, que você tá feliz, tem dia que você tá, que você não tá tão bem, mas ela não para a vida, é uma dinâmica, faz parte da vida essa roda gigante, altos e baixos, mas tantos dias bons e ruins, todos os dias são importantes para a nossa formação como pessoa, como ser humano, a gente aprende nos dias bons e aprende principalmente nos dias ruins, então olha que lindo, cara, que a gente tá aprendendo, se você não sabia disso, o rap tá proporcionando esse ensinamento pra você, nós aprendemos todos os dias, tanto nos dias altos bons e nos dias baixos, que não estamos muito bem, todos os dias são importantes, faz parte da vida essa roda gigante, altos e baixos, mas todos os dias são importantes, aí você acertou, beleza? É isso, vem treinando, frase por frase, rima por rima, e nós vamos continuar na próxima aula, beleza? Essa música vai tocar no coração de muita gente, tenho certeza disso, fica todo mundo com Deus e até a próxima!